Certo família, a melhor forma que tu faz sempre, ó Nós é maluqueiro e passa a visão de pia Nós é crise, nós criado com nós, não tem combatia Nós não se ilude, casa gabulho de sapo Que vem mil cifrão ganhado, Deus me guia e me pedia Nós tá protegido de toda sua impéria Nós não vem de frente com a média que esse menino é de mexia Aqui na quebrada, nós não fia rato Nós não aceito errado, não da tela ao talarismo Fumo hondo, verde, sendo a guela, sou favela Da ponte a minha viela, pode pá que é sem miséria Da ponte pra lá, se eu trombar tiver, não deixa pode pá que é sede estrela Pois não tô de brincadeira, a concessionária logo lá na mata Foi localizado no ABM, é feito certo E no baile funk, bolulú, estrala e os bota Nem vem na bota, aqui na fuga eles não aguentam a camisada Tô unicado, Juliette na maior chave A berma do tio Pati, hoje eu tô chave de equado Fumo hondo, baseado, na praça com os aliados Para a tela no contato, marcando o pião, mas tarde o bico Tudo atacado, não aceita esse caso Não sabe que sua filha comigo se passa a ter casa do nada Não lançou nave do nada, não lançou casa Só férias, água de coco, só fogo no canto é claro É que nós tá enjoado, já sofreu muito na vida Ficatrizou as feridas, aprendeu fazer caído Levantou surpreendente, soltou a voz, foi além Hoje nas comunidades, pras crianças é espelho Hoje pra minha coroa sou orgulho o tempo inteiro Hoje pros beck é tchau, minha luta é fogo no puteiro Certo? Minha luta é fogo no puteiro Posso mandar? Vai Léo, vai Vai Léo Pelourinho Vamos que vamos assim ó Fui pro progresso, pro arrebento Abri mão de muita coisa pra tá aqui Foi vários tovos Passei veneno e muitas vezes escutei que nós não ia conseguir Mas se eu ligar, por que o povo fala? Eu fico na sarjeta, no mundão, eu passo fome E o meu pai nunca me ensinou errado Me mostrou que a honestidade é a divinidade de um homem E nessa vida trobei desacreditado Encontrava do lado e não botava uma fé Mas contra esse, nós é vacinado Tem um Deus maior que tudo, que não me deixa remar contra a maré Independente da situação, a fé tem que ser inabalável, mano Sou prova viva de que o amor vence a guerra E que a tristeza pode durar uma noite Sou prova viva do poder que tem a reza E a cada amanhecer sempre surge uma nova chance Bate a poeira, ajeita a armadura A vida espanca, ela é dura, mas só deixa experiente E a fé aqui tem que ser inabalável Porque ninguém explica a Deus nem do ateu ao crente É, sou prova viva de que o amor vence a guerra E que a tristeza pode durar uma noite Sou prova viva do poder que tem a reza E a cada amanhecer sempre surge uma nova chance Bate a poeira, ajeita a armadura A vida espanca, ela ensina, mas só deixa experiente É a fé aqui tem que ser inabalável Porque ninguém explica a Deus nem do ateu ao crente Sempre fui assim, maloqueiro, sou verdão Que sempre acreditou no talento Não tinha gindim, mas Deus me abençoou Vários apoiou o meu momento Fala mais de mim, mas eu sei que te incomodo Da quebrada, eu sou o seu tormento Eu sou o seu tormento Me esquivando dos falsos, já pava a cidade Eu só quero comigo quem foi de verdade Eu vim nessa cidade da minha neve de piãozinho Pra comunidade, se eu ter coitinha e consequência O legalismo, né? Senda legalização Me esquivando dos falsos, já pava a cidade Eu só quero comigo quem foi de verdade Eu vim nessa cidade da minha neve de piãozinho Pra comunidade, se eu ter coitinha e feita O legalismo, né? Só tá pifa em cima da live Lembro do passeio nativa Abateu o assalto de poxa Eu habavo no final de tarde Sou favela, sou quebrada, não vou sair daqui por nada Sou favela, sou quebrada, me dando inspiração pra molecada Sou favela, sou quebrada, não vou sair daqui por nada Sou favela, sou quebrada, mas manda sempre na levada exata Estou vivendo em uma favela que eu nasci, na quebrada conhecido como MC E esperando alguma chance encontrar, de passo em passo eu sei que um dia e cheguei Estou vivendo em um mundo de ilusões, e vou comendo tudo aquilo que eu plantei Que eu plantei, que eu plantei, que eu plantei Vida bandida, vida não é fácil não Peço muito oito dos discípulos chegando, meu coração parece emprestado Pro meu joelho eu vou chamar nação, abenço a família, abenço aos irmãos Vida bandida, vida não é fácil não Peço muito oito dos discípulos chegando, meu coração parece emprestado Pro meu joelho eu vou chamar nação, abenço a família, abenço aos irmãos O meu joelho eu vou chamar nação, abenço aos irmãos E o meu joelho eu vou chamar nação, abenço aos irmãos Olha só, aí em casa parece um sol na volta Muito bom, mas a sua bunda eu estamos entendendo Campos eu já faço nação, abenço aos irmãos Captain America no momento, abenço aos irmãos Paraná pra dar esses r momentos, joelho eu sou eu O meu joelho euintegro, o meu joelho manda eu E eu vou cantar pra gente xaviar Esse é o consciente, médicamente na sua mente Para os abandonos, só faltou aquela de fé Que dizia que amava, mas madrugada Só sobrou nós, pois é, sua mamãe guerreira Sempre te manteve de pé, e nós sempre ajudava Que ela sempre te alertou, e você não te escutou Mas antes sempre faltou, tava atrás da melhora Melhor é pra quem faz favor, agora olha só onde eu tô Indo na cadeia visitar você agora Todos os dias eu sei que tá chegando, chora Ai, 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 ai Sabado eu tô chegando, cujo noite, me diga saber como cê tá Como cê tá, não tá sozinho Sexta-feira na madrugada eu tô partindo, pode pra nós vai se trombar Se trombar de novo, e ai, 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 ai Sabado eu tô chegando, cujo noite, me diga saber como cê tá Como cê tá, não tá sozinho Sexta-feira na madrugada eu tô partindo, pode pra nós vai se trombar Vai lá, pode falar Pode falar Melhor é um ZS, Pinó da DS, Pelourinho, é nois que tá, cara aí Explode É possível.